Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu vou inventar uma artezinha aqui agora, gente, vou compartilhar com vocês uma delicinha que eu vou fazer agora. É muito gostosinho, serve de aperitivo, serve para um lanchinho, serve para comer naquela horinha assim que está querendo dar uma liscadinha, gente, uma delícia. É um palitinho de queijo, uma delícia. Precisa de duas xícaras de queijo, uma xícara de tapioca, só que a minha tapioca é o seguinte, eu não tenho a tapioca pronta, que a gente compra com esse pacote de tapioca, que já vem umedecida, né? Então daí eu peguei uma xícara de polvilho azedo e vou molhar até virar aquela massinha de fazer a tapioca, tá? Aí eu vou precisar de um ovo, um dente de alho picadinho, uma frigideirinha com um pouquinho de manteiga assim para a gente dourar o alho, um refratário untado com margarina, tá? Então para começar eu vou colocar meu polvilho azedo aqui, que é uma xícara de polvilho azedo e vou colocar um pouquinho de água aqui para ir umedecendo. Tem que ser assim, gente, coisa pouquinho assim, tipo, vai põe devagarinho assim e mexendo para você ver a textura da massinha de tapioca, tá? Não pode passar do ponto, senão ela vai ficar daquele jeito assim. É muito molhada, daí não dá certo, tá? Então vai mais ou menos umas... Bom, já deve ter ido aqui umas 4 colheres de água já e vai mais um pouquinho. Então aqui eu já vou acrescentar o sal. Põe o sal, gente, o tanto que você vê que você quer ir mais salgadinho ou menos, depende do queijo, da mussarela, né? Porque a mussarela às vezes tem umas que a gente compra muito salgada, né? E essa aqui, ó, essa aqui, na verdade, ele tem que ser ralado grossão, só que eu não tinha pedaço de mussarela, eu tinha essa aqui fatiada. Aí eu peguei, cortei em tirinhas assim, cortei em cubinhos e ficou desse jeito, mas também dá certo, tá? Então daí você salgou aqui, ó, Prova o sal, tá, gente? Vai do gosto aí. Colocar metade desse queijo, que equivale a uma xícara, tá? Agora eu vou colocar um ovo, vamos colocar um pouquinho de orégano também, olha lá, orégano, e uma pimentinha, né, gente? Eu vou molhar a pimentinha aqui. Orégano, pimenta, gente, é a gosto, tá? Então agora que eu já fiz isso aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou derreter isso aqui pra dourar meu alho. Hum, gente, chalinho frito, é tudo de bom, né? Ó, deu essa douradinha, tá bom. Agora vamos acrescentar o alho dourado aqui. Ai, gente, que cheirinho de alho gostoso. Agora vamos dar uma mexidinha. Gente, se ficar muito firme, vocês podem colocar um pouquinho de água, tá? Vou ter que colocar uma gotinha de água. Bem pouquinho. Vai ficar uma massa bem dura assim mesmo, ó, tá? Isso é o normal. E aqui, gente, eu vou ter que espalhar ela bem fininha, tá? Então agora eu vou botar bastante queijo aqui em cima, ó. Esse queijo que vai derreter, vai ficar douradinho. Olha, gente, acabei de tirar do forno, tá quente, quente, quente. E eu tô cortando aqui agora, né, ó, os palitos. E ele ficou no forno, é, no forno de 250 graus, 15 minutinhos. Então, olha como é que ficou meus palitos maravilhosos. Olha, gente, que delícia isso, olha. Puro queijo. Gente, muito bom. Maravilhoso. Lembra, assim, tipo, um pão de queijo, assim, temperado. Hum, bom demais. Faltou uma cervejinha. Deixa o seu joinha aí, compartilha, se inscreva no canal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.